E como eu sempre falo, por essa nem o futuro esperava, muito menos eu, aí eu ia falar o vídeo Problema ela também tem, mas sempre tira de letra Tá sempre calma, muito zen, não é de esquenta cabeça Não gosta de confusão, adora fazer uma amizade No baile ela chama atenção, parece uma celebridade, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce E como eu sempre falo, por essa nem o futuro esperava, muito menos eu, aí eu ia falar o vídeo Problema lá também tem, mas sempre tira de letra Tá sempre calma, muito zen, não é de esquenta cabeça Não gosta de confusão, adora fazer uma amizade No baile ela chama atenção, parece uma celebridade, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os grave batem no falante, o bumbum gigante da novinha desce, é vários cliques Foto, flash, snap, enquanto os graves batem no falante O bumbum gigante da 9 a 10 Foto, flash, snap, enquanto os graves batem no falante O bumbum gigante da 9 a 10 Chega a resplique Foto, flash, snap, enquanto os graves batem no falante O bumbum gigante da 9 a 10 Chega a resplique Foto, flash, snap, enquanto os graves batem no falante O bumbum gigante da 9 a 10